Fala galera, sou Tarso Vilhena, estou aqui com vocês no projeto Voz Violão Estamos aqui ministrando hoje a canção Quero Conhecer Jesus Que esse seja o desejo do nosso coração de querer cada dia conhecer, conhecer, conhecer ao Senhor Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou no jardim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor, eu falharia Se o amor não se compra Nem se merece Se o amor se ganha De graça o recebe Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Deus Esse é o nosso Deus Senhor é um saludo 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 Senhor é um saludo